Oi pessoal, pronto pessoal, hoje eu vim fazer o vídeo do replante, né, daquela cartiléia que eu fiz a troca com a minha amiga Adna, lá de Feira de Santana, olha, eu já higienizei a planta, lavei ela todinha com uma escovinha de dente bem macia, ó, ela é bem grande pessoal, até difícil de manusear, mas eu lavei ela todinha, tirei aquelas palhas que ficam em volta do bulbo, ó, tá vendo, lavei bem aqui, ó, entre o risoma, pra tirar qualquer vestígio de coxonilha, né, e como vocês viram no vídeo, eu abri na caixa, tinha uma planta que ela mandou pra mim, que é essa aqui, ó, a Ocelclades maculata, que ela tava com coxonilha, olha pra vocês verem, tá vendo, ó, só lavei com detergente de coco, e uma escovinha. Agora, eu vou preparar uma solução caseira, que eu sempre uso aqui, pras minhas plantas, que é, um litro de água, quatro colheres de sopa de detergente de coco, e duas colheres de sopa de vinagre de álcool, aí eu vou borrifar, tipo assim, de três em três dias, de quatro em quatro dias, mais ou menos eu vou fazendo a aplicação nesse intervalo, de quatro em quatro dias, de três em três dias, eu vou vendo e vou aplicando, porque eu prefiro sempre, pessoal, essas misturinhas caseiras, porque eu tenho gato, eu tenho cachorro e eu tenho medo, certo? Olha, o replante dela eu vou fazer nessa cuia, ela é uma cuia baixa, eu vou colocar a minha mão perto, ó, ela é baixa, mas a boca dela é bem larga, olha, tá vendo? Então, assim, pra ela, que é uma planta grande, eu acredito que aqui vai ficar bom. É, tá um pouco apertado aqui, mas eu vou tentar mostrar o melhor possível, ó, eu vou usar esfagno, ó, aqui tá o esfagno, o sol tá batendo, pessoal, deixa eu tentar mostrar aqui de outro jeito. Pronto, tentei melhorar aqui o celular, olha, o substrato, vou usar esfagno, vou usar carvão, pedra, caco de telha e um pouquinho de casca de pinhos, pronto, esse é o substrato, tá vendo, ó? É, então vamos lá, como é que eu vou fazer? Igual eu faço sempre, vou colocar o esfagno aqui do lado, pra poder eu pegar aqui o substrato. Lembrando, pessoal, que a planta, ela fica por cima do substrato, não pode enterrar a planta. Eu vou colocar aqui o substrato e já já eu volto. Pronto, pessoal, ó, coloquei uma quantidade boa aqui de substrato, agora eu vou posicionar a planta. Vamos lá, vamos lá, a planta é bem grande, aí eu vou ver aqui o melhor jeito. Eu gosto de usar o, essas hastes pra poder, porque ela já vai me ajudar na hora de firmar a planta, ó. Vai com cuidado, né, pra não quebrar. Olha aqui, então vou posicionar ela mais ou menos assim. Eu vou usar, pegar aqui, os amarrilhos. Olha aqui, pessoal, os amarrilhos que eu falo, esses aqui, ó, de pão, eles vão me ajudar bastante aqui, ó, na hora de firmar a planta. Deixa eu tentar posicionar o celular melhor. Ó, eu acerto minha planta, né, na direção. A frente fica sempre virada, porque a planta precisa de espaço pra crescer. Aí eu vou amarrando, ó. O importante aqui é a planta ficar firme, porque se ela não ficar firme, ela não enraiza facilmente. Ó, aí você vem amarrando, ó, de maneira que a planta fique firme. Depois, mais pra frente, quando ela começar a enraizar, que ela estiver bem grudada no vaso, aí pode tirar esses amarrilhos tudo. Ó, é uma planta de porte bem grande. É as caneludas, né? Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Aí eu vou amarrando aqui, ó. Vou amarrando. Porque o importante aqui é a planta ficar firme. Pronto. Tá vendo? Aqui é a frente dela. Ó o espaço que ela ficou pra crescer, ó. Dois, quatro dedos aqui de espaço, com mais ou menos uns seis dedos. Aí eu vou pegar um pouquinho de esfagno. Vou desfiar por cima, porque aqui onde eu moro é bem quente. E eu preciso, né, oferecer essa umidade pra minhas plantas. Né, porque se eu colocar só o substrato, eu noto que as plantas, elas desidratam. Olha. Aí aqui, vou colocar a adubação, que é o bocache. Ó. Uma colherzinha, ó, no cantinho do vaso. Dou uma apertada. Eu sempre gosto de molhar o bocache, porque quando eu molho, ele vira um torrãozinho. Eu passo, depois que eu coloco aqui, ó, o bocache, eu passo, eu evito molhar em cima, né. Tipo, uns três ou quatro dias eu evito molhar, porque daí ele seca e vira um torrãozinho. Aí depois eu posso molhar normalmente. Ó. Agora aqui é o basacote, ó. Coloco também no cantinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Por cima desse adubo, eu vou colocar mais um pouquinho de esfagno. Só pro pré-calção. Pra quando fizer a rega, esse adubo não ir embora. Mas se você fizer a rega, assim, não der um jato muito forte de água em cima, esse adubo não vai embora não, porque às vezes eu coloco e às vezes eu não coloco. Agora eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha aí, pessoal, como ficou, ó. Vou afastar um pouco. É uma planta de um porte bem grande, ó. Olha a floração dela. Então, pessoal, ó. Eu não tenho certeza da identificação. Eu acho que é uma leopolde. Pela pesquisa que eu fiz, né, perguntando às meninas, mais ou menos a gente chegou a uma conclusão que se trata de uma leopolde. Não tenho certeza. Se você tiver certeza da identificação dela, você deixa aqui abaixo nos comentários. Certo? Agora aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Tá vendo que a camada de esfagno é bem pouca, ó. Não é muita, não. Aí aqui embaixo, ó, tá as bolinhas, ó. Que é adubo de liberação lenta. E aqui, ó, tá o bocache. Certo? Então, pessoal, ó. É assim que eu sempre faço o replante das minhas capiléias. Olha, lavei ela todinha. Tá vendo como ficou limpinha? Nessa eu não achei coxonilha, não. A coxonilha tava só naquela ali, ó. Tá vendo? Mas ali já limpei tudo. Olha aí. A frente tá pra cá, ó. Olha aqui a gema de brotação aqui. E aqui, tá vendo, ó. Aí ela tem esse espaço pra crescer pra cá. E pra crescer pra cá. A traseira da planta, ó. Que é a parte velha. Tá aqui, ó. Ficou pra cá. Tá vendo? E a frente, né, virada pro espaço que tem pra crescer, né. Ó. Quer dizer que ela ficou, ó, com quatro dedos. Com mais uns dois aqui. Seis dedos. Tá ótimo. Dá pra ela se desenvolver muito bem. Olha, ficou toda limpinha. Agora eu vou fazer a solução, né. O meu fungicida caseiro. Fungicida nada. Inseticida caseiro, né. Que eu vou só repetir pra vocês. Se vocês quiserem fazer. É um litro de água. Quatro colheres de sopa de detergente de coco. E duas colheres de sopa de vinagre de álcool. Pronto. Pode borrifar. A gente serve até pra cozinha. Quando tem formiga. Aquelas formiguinhas que ficam na pia. Serve. É muito boa essa misturinha caseira. Olha, que linda. Então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Certo? Não esqueça de avaliar o vídeo. Desculpa, pessoal. A qualidade do vídeo. Porque eu não tenho tripé. Então, fica difícil pra mim posicionar o celular. Eu faço uma gambiarra aqui pra poder posicionar esse celular. Pra poder tentar dar o melhor que eu posso. Que eu consigo pra mostrar pra vocês aqui o meu cultivo. Certo? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar. Certo? Se inscrever se você ainda não for inscrito. O meu telefone fica sempre na descrição do vídeo. Certo? Muito obrigado, pessoal. A vocês que estão aqui sempre assistindo meus vídeos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, já sabem. É só perguntar. Tchau. 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 Tchau.